Música Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo É sempre uma alegria enorme estar na casa do Senhor É sempre muito bom compartilhar da palavra do Senhor, louvar, prestar culto àquele que nos resgatou Aquele que nos redimiu e aquele que nos trouxe vida, vida em abundância Você que nos visita, você que nos assiste pela televisão Essa aqui é a Igreja Primeiro Amor Uma igreja localizada aqui em Belém do Pará, no bairro de São Braz Uma jovem igreja que se levantou nesse município para resgatar vidas, para pregar o Evangelho Para falar do amor de Cristo e através das pessoas resgatadas e restauradas Essa igreja também se propõe a restaurar as nossas geografias Nosso estado, nosso município e nossa nação Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra Na verdade, algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nos últimos anos E é importante dizer que a palavra de Cristo, ela se renova a cada dia E ela fala aos nossos corações a cada dia como se fosse sempre nova Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia No livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24 Nessa epístola que Paulo escreve aos Colossenses Paulo traz uma série de ensinamentos aos Colossenses E aqui ele apresenta uma visão holística, uma visão geral Do cristianismo como sendo algo integral, algo que nós temos que viver de uma forma integral E aí surge uma pergunta que nós queremos refletir na noite de hoje Será que nós estamos vivendo um cristianismo pleno, um cristianismo integral? Eu te convido a ler comigo, aqui no nosso telão, aqui também Paulo dizendo aos Colossenses Tudo, quando fizerdes, fazeio de todo o coração Como para o Senhor e não para homens Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança A Cristo o Senhor é que estás servindo Eu quero ler novamente, eu quero voltar ao primeiro versículo 23 Diz o seguinte Atenção para essa palavra Tudo, tudo quando fizerdes E aqui Paulo está dizendo, não é apenas algumas coisas Ou está citando alguma coisa em particular E está dizendo, olha, atenção Tudo, tudo o que vocês fizerdes Fazei de todo o coração Como para quem? Para os homens? Não Tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo a Deus Isso também é adorar Isso também é cultuar E algumas vezes eu já ministrei aqui na igreja E disse que nós somos adoradores 24 horas por dia Tudo o que nós fazemos é um ato de culto ao Senhor E ele continua Versículo 24, por favor Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança A Cristo o Senhor é que estás servindo Nós somos servos do Deus Altíssimo Quero te convidar a orar nesse momento Para que o Senhor nos dê o entendimento dessa palavra Para que o Espírito Santo reine soberanamente nessa noite Senhor, nós estamos aqui te prestando culto, Pai Te adorando, porque nós reconhecemos que tu és soberano, Pai Nós estamos aqui para aprender cada vez mais de ti, Senhor Passeia com teu Espírito Santo nessa noite Passeia com teu Espírito Santo nessa noite Fala os nossos corações, Senhor Nos instrui, Senhor Nos ensina, Senhor Para que nós possamos crescer a cada dia, Senhor No teu reino Como servos de ti, Senhor Que é o nosso Rei Nós estamos aqui, Senhor Para te adorar 24 horas por dia em tudo que nós fazemos E declararmos, Senhor A tua soberania Em todas as esferas de influência Da nossa sociedade, Pai Essa é a oração que nós fazemos a ti Em nome de Jesus Amém Pode sentar, querido Eu, pensando sobre essa ministração Eu resolvi colocar o seguinte título nessa ministração Deixe a sua assinatura no universo Mas isso não é algo que eu criei Isso eu peguei de um autor Que inclusive vai estar conosco essa semana aqui O Bob Muffet Que escreveu um livro chamado Se Jesus Fosse Prefeito E o Bob Muffet é um teólogo conhecido internacionalmente E ele, de alguma forma, ele vem tentando ensinar a igreja Que nós somos chamados A um Algo geral Que é a salvação Mas todos nós Temos um chamado particular Naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia Eu separei algumas questões aqui Que eu considero fundamentais Para que nós possamos refletir Mas são coisas que primeiro falaram ao meu coração Primeiro tocaram a minha alma Primeiro falaram comigo E eu estou compartilhando com vocês algo que falou comigo E tem falado comigo, na verdade Nos últimos anos Eu me lembro quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade E aí eu vejo aqui o pastor Alexandre Pastor de jovens aqui Quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade Eu estudava no NPI Núcleo Pedagógico Integrado Ali na Perimetral E a minha aula terminava 5h30 da tarde E eu costumava pegar um ônibus Para chegar correndo em casa Para assistir uma série que passava na TV Cultura Chamada Anos Incríveis Essa série era muito bacana E no intervalo dessa série Tinha sempre um comercial Da TV Futura Que dizia São as perguntas que movem o mundo E esse comercial Marcou a minha A minha memória E até hoje Eu lembro desse comercial Eu acho que ainda passo ainda Então as perguntas movem o mundo As perguntas movem a nossa existência Eu separei algumas perguntas Que certamente você já se fez Em algum momento da sua vida Primeiro Em que que está baseada a tua fé Em que que está baseada a nossa fé Que tipo de cristão Nós somos Que tipo de cristão eu sou Que tipo de cristão você é Como é que você tem escrito a sua história Qual é o legado da tua vida Qual é a marca que você tem deixado Na sua história Como é que as pessoas têm olhado para você Como é que elas te reconhecem O dia que você Vier A passar para a glória com o Senhor Como é que as pessoas vão lembrar de você Que tipo de imagem De memória De recordação As pessoas terão de você Ou Qual é a tua vocação Qual é o teu chamado Será que você tem um chamado Todos nós temos um chamado Você já se perguntou Qual é o teu chamado Qual é o teu sentido Qual é o seu propósito existencial Aliás Os filósofos costumam muito fazer essa pergunta Essa pergunta Ela antecede qualquer tipo de filosofia Nós somos criados com o sentido existencial E com o propósito O Senhor nos criou com o propósito Como é que você tem Trabalhado no dia a dia A tua vida tem valido a pena Tem tido sentido A tua vida Ou Qual é a marca Qual é a assinatura Que você tem deixado No universo Eu já falei para vocês Que nós temos um Um propósito existencial Há Acima de tudo Um sentido na história Que foi escrita por Deus Deus é o autor De toda a história Ele escreveu uma história Ele escreveu a mais bela De todas as histórias Que é um romance Uma história de amor De Deus Com a humanidade E nessa história Nós não somos apenas Meros espectadores Nós fazemos parte Dessa história Nós somos Protagonistas Centrais Nessa história Existe portanto Nessa história de Deus Um sentido Se nós pegarmos Por exemplo E olharmos a Bíblia A Bíblia Narra Não somente Uma história de amor De Deus Com a humanidade Mas a Bíblia Narra a nossa história Existem quatro grandes atos A criação Deus criou todas as coisas Ele é o autor de tudo Ele criou o homem E o homem se desviou O homem caiu O homem pecou Ficou distante Da glória de Deus O segundo ato A queda Primeiro ato A criação Segundo ato A queda Terceiro ato É a redenção O quarto ato É a consumação Mas a redenção Se dá mediante quem? Se dá mediante Jesus Cristo Que morreu numa cruz Por mim e por você E eu costumo Ouvir muitas vezes Essa semana eu ouvi isso Alguém dizendo Essas filosofias Que a gente escuta por aí Ah, a vida começa A vida começa aos 40 anos Alguém já ouviu essa frase? Com certeza A vida começa aos 40 anos Porque dizem que Nós com 40 anos Que nós atingimos a maturidade E eu entendo Que a vida não começa A vida começa aos 40 anos A nossa vida Ela começa no exato momento Na qual nós aceitamos A Jesus como Senhor E Salvador das nossas vidas Ali a nossa história Começa a ser reescrita O velho homem morre Renasce na verdade O homem com relação direta Com Deus Sem intermediário Livre do pecado Nesse momento Começa uma nova história E nós começamos a fazer Parte dessa história Que não é somente nossa É uma história Universal Uma história que foi Escrito por Deus E cada um de nós Faz parte dessa história Há um tempo atrás Eu me lembro que A professora da escola Bíblica dominical Aqui Ela pediu pra gente Comprar uma Bíblia E eu pensando Em comprar uma Bíblia Eu me lembrei que eu tinha Uma Bíblia em casa Que foi a minha primeira Bíblia Eu ganhei por volta De 12 anos de idade Quando assim Eu me converti Ao Evangelho Minha mãe me deu Essa Bíblia E quando eu fui Dar essa Bíblia Pro meu filho Eu achei Eu fiquei muito Muito emocionado Quando eu achei Essa mensagem aqui Um marcador de texto E a minha mãe Escreveu pra mim Marcando exatamente O dia que eu tomei A decisão Que mudou a história Da minha vida E aqui foi exatamente No dia 19 de 8 De 1989 O dia Que eu aceitei Jesus Como o Senhor da minha vida Eu vou tomar liberdade De ler pra vocês Aqui o que ela escreveu Pra mim Ela diz o seguinte Salve 19 de 8 De 89 Dia em que você aceitou Jesus Cristo Como seu único E verdadeiro Salvador Que o Deus Eterno Te tome em seus braços E te guie Parabéns Beijos da sua mãe Nilza E eu fiquei muito feliz Quando eu achei isso aqui Porque assim Isso aqui marcou A minha história E eu tenho certeza Que cada um de vocês Se lembra desse dia Se lembra do dia Em que tomou a decisão De enterrar o velho homem Enterrar o homem pecador O homem perdido O homem sem relação Com Deus E a partir dali Trazer à tona Um novo homem Um homem com relacionamento direto Eu queria ler Alguns versículos bíblicos Com vocês Porque se nós pudermos pensar Qual é a essência Na narrativa bíblia Qual é o coração da bíblia Exatamente isso O centro da bíblia É essa história de amor Na qual Deus entrega O seu único filho Para morrer no meu E no seu lugar E João 3,16 Fala muito sobre isso João 3,16 Diz o seguinte Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo O que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Nós somos chamados A sermos redimidos Redimidos Por Jesus Mas lá em Isaías 53,4 e6 Tem um trecho Que é muito forte Que diz o seguinte E aqui O profeta Isaías Está falando exatamente Do papel que Jesus Cristo Vai representar No futuro Por mim e por você No meu e no teu lugar Porque nós não somos Merecedores Nem eu e nem você Temos merecimento Por justiça Precisava Portanto Que viesse Alguém Puro Perfeito Imaculado Santo Sem pecado Morrer no meu E no teu lugar E Isaías dizia Certamente Certamente quem? Jesus Cristo Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Seguinte por favor Mas ele foi Transpassado Por nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Atenção O castigo Que te traz a paz Foi sobre ele E pelas suas pisaduras Eu e você Nós fomos sarados Nós fomos libertos Nós fomos perdoados Nós fomos redimidos Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Cada um Se desviava Pelo caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De todos nós Se existe um momento Central E semana que vem Nós vamos comemorar A Páscoa Que é exatamente Um momento de passagem Que simbolicamente Mostra isso Quando nós somos Tirados Dos cativeiros Da escravidão E fomos resgatados Por ele Ele se permitiu Ser crucificado Numa cruz Ele se permitiu Ser açoitado Humilhado Ele se permitiu Ser chicoteado Ele morreu Uma morte Que era para ser Feito por nós Porque nós Somos merecedores Dessa morte Por tudo que nós fazemos Pelos nossos pecados Pelas nossas transgressões Por muitas vezes Virarmos as costas Para Deus E quantas vezes Nós viramos as costas Para Deus Mesmo nós Que somos Redimidos Salvos Muitas vezes Nós no nosso dia a dia Nós esquecemos Desse Deus E nós temos Às vezes Vergonha De falar E de defender Esse Deus Esse Deus Não teve vergonha Por mim E não teve vergonha Por você Ele morreu De uma forma Tão humilhante Tão humilhante Que ele não merecia Mas muitas vezes Nós temos vergonha De testificar De testemunhar De falar do amor De Cristo De se dizer cristãos Quantos de nós Têm vergonha De dizer que nós Somos cristãos Para não sermos Muitas vezes Avacalhados Achincalhados Humilhados Por pessoas Nós vivemos Exatamente No momento No qual Esse Cristo Que morreu Por você Ele está Com uma voz Profética Levantando pessoas Para pregar E anunciar O seu evangelho Nós somos Ministros do evangelho Nós somos Chamados À redenção Existe um chamado Geral À salvação E através Da cruz Ele Te chama À salvação Ele chamou Ele chamou Cada um Individualmente À salvação No chamado Geral Mas existe Um chamado Particular Para mim E para você Que é um chamado Exatamente Para não só Redimir A nossa vida Mas para Restaurar A criação Você crê nisso Meu irmão Que nós somos Chamados A restaurar A criação E é exatamente Sobre isso Que eu quero Compartilhar Com vocês Nessa noite Será que o sacrifício Que ele fez Por mim E por você Está realmente Valendo a pena Qual é o tipo De cristianismo Que nós estamos Enfrentando Nós estamos Levando E o que eu vejo Muitas vezes Nas igrejas Contemporâneas Que não conhecem A cosmovisão Bíblica Que não praticam A cosmovisão Bíblica Portanto Que não praticam Os ensinamentos Bíblicos Na sua integralidade Ou de forma Sistêmica É um cristianismo Imaturo Que para Apenas no ato De aceitar O Senhor Jesus Como o Senhor E salvador Das suas vidas Mas as pessoas Não transformam Sua mente Não se convertem Verdadeiramente Não mudam De atitude Mas acima de tudo Não entendem Que nós somos Chamados a servir A um rei E através Do serviço A esse rei Nós Nos nossos Chamados Particular Nós somos Servos Para restaurar A criação Em Mateus Capítulo 28 Versículo 18 E 20 Quando Jesus Ascende aos céus Ele deixa Uma grande comissão Um grande mandamento Para os seus discípulos E dizia o seguinte Jesus aproximando-lhes Falou-lhes Dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra E é verdade Toda autoridade Pertencia Pertencia a ele E ele diz Debaixo dessa autoridade Ele dá uma grande ordenança Ide Portanto Fazei discípulo De todas as nações Discipule Todas as nações Mude a história De todas as nações Mude a geografia De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar todas as coisas Que vos tenhamos ordenado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Amém? Nós temos um chamado geral Um chamado a salvação E um chamado particular Que é um chamado Para a restauração Da criação Essa redenção Portanto Não é somente pessoal Ela é uma redenção Da criação E nós somos Portanto A partir daí Atenção para o que eu vou dizer Economos de Deus Dispensadores Da graça de Deus Cada um de vocês É ecônomos de Deus Cada um de vocês É dispensador Da graça de Deus Cada um de vocês Cada um de nós Temos dons e talentos Que nos foi dado Pelo Senhor E eu queria A partir de agora Contar três histórias Para vocês E quando eu preparava Essa ministração Vieram algumas Histórias Na minha mente Eu pensei De repente Eu posso falar Sobre Noé Abraão José Moisés Davi Daniel Ou até mesmo Teram personagens Do Novo Testamento Como Paulo Ou Apolo Por exemplo Personagens que tiveram Contribuições importantes Mas eu selecionei Três personagens Que não estão No contexto bíblico Mas que são histórias Que vão nos ajudar A refletir exatamente Sobre o nosso chamado E o nosso propósito Nós vamos falar aqui Sobre dois Williams E um James Dois Williams E um James Se tem coisas Que eu gosto De fazer na minha vida E vocês vão me conhecendo Com mais tempo Eu gosto Por exemplo De gastar muito Do meu tempo Com a minha família Brincando com Meus filhos Brincando com Meu cachorro Eu gosto De ficar às vezes Lendo um bom livro Às vezes Deitado numa cama Lendo um bom livro Mas eu gosto Muito de assistir filme Eu sou quase Que um cinéfalo Praticamente Toda semana Eu assisto um filme E tem filmes Que marcam A nossa história Tenho certeza Que se eu perguntar Para cada um de vocês Aqui Cada um de vocês Vai lembrar de um filme Olha Esse filme Me trouxe uma mensagem Esse filme Me trouxe a lembrança Toda vez que eu assisto Esse filme Esse filme Me traz uma mensagem E dois filmes Me trazem lembranças Importantes Me ensinamentos Importantes Que eu quero compartilhar Com vocês O primeiro filme Vocês certamente Devem conhecer Ganhou o Oscar De melhor filme Em 1995 Esse filme Foi estrelado Um personagem principal Com Mel Gibson Mel Gibson O nome do filme Era Coração Valente Não é esse filme Aí não É Coração Valente E nesse filme Do Coração Valente O Mel Gibson Ele representa Um personagem histórico Chamado William Wallace William Wallace Vocês lembram Do Coração Valente Do William Wallace Que ele se pintava Na verdade Ele era quem? Quem era o William Wallace? William Wallace Era um cristão Um cristão Nascido na Escócia E ele Teve o seu pai Brutamente Brutalmente assassinado Ele é criado Por um tio E ele retorna Para a Escócia Depois Da idade adulta Lá ele se casa Ele vê a sua esposa Sendo Brutalmente assassinada E ele vê O que os seus Conterrâneos Estavam passando Estavam vivendo Um julgo Extremamente pesado Do rei da Inglaterra E a Inglaterra Impunha Um julgo Extremamente pesado Violência Opressão Extorsão E ele se levanta Ele se levanta Como uma voz Naquele momento William Wallace Começa a questionar Aquela forma De tratamento Que eles sofriam Da Inglaterra Ou do rei da Inglaterra E o William Wallace Começa a liderar Uma revolta Começa a liderar Na verdade Um movimento E vocês devem lembrar Que o filme Tem algumas cenas épicas Como por exemplo Um confronto Que acontece Entre os escoceses E os ingleses Num campo de batalha E os ingleses Vem em direção A William Wallace E o William Wallace Fala Esperem 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 Vocês lembram dessa cena? Isso virou até meme Recentemente E ele fala Agora Só que antes de falar Esperem 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 O que aconteceu Nessa cena? Isso foi verídico Isso foi um fato verídico Os nobres escoceses Estavam liderando Essa batalha E os nobres escoceses Estavam prestes A Desistir De enfrentar Os ingleses Por terem sido Subornados Pelo rei da Inglaterra E o William Wallace Chega lá E começa a fazer Um discurso E ele é confrontado O William Wallace E muitos ali diziam Eu não quero entrar Nessa batalha Porque eu posso ser morto Nós podemos Às vezes Não voltar Para nossas casas E ele começa A fazer um discurso Ele dizia Ele disse no discurso Vocês podem É verdade Vocês podem ser mortos Aqui Mas Se vocês Desistirem de lutar Neste dia Vocês certamente Viverão as suas vidas Escravizadas Para o resto Das suas vidas Muitos de vocês Vão morrer Nessa batalha E muitos de vocês Vão morrer Nesse campo De batalha Mas Se nós Enfrentarmos Essa batalha Pode ser Que nós Consigamos Conquistar Algo inédito Que é a nossa Liberdade É a liberdade Da nossa família É a liberdade Dos nossos filhos E ele inflama E os escocês Vão para a guerra E vencem O exército Inglês William Wallace Lidera Um movimento Que Surpreendeu A todos Unindo Uma nação De pessoas Pobres Pessoas que Cariciam De lideranças Contra Um grande império Contra um grande rei E eles conseguem Enfrentar esse grande império E esse grande rei William Wallace É traído Traído por um nobre Escocês Ele é aprisionado E tudo Que pediram Para ele Foi Se você Abrir mão De seus valores Voltar atrás Dos seus princípios Abandonar essa causa Nós podemos Te perdoar E ele disse Não Eu não vou Porque eu luto Por um ideal E vocês devem lembrar Da cena Que ele é conduzido Pelo capataz Para ser Enforcado Publicamente Depois ele é Ele sofre Realmente Torturas públicas Ali E o capataz Diz Se você Nesse momento Pedir misericórdia Eu alivio A sua dor E ele grita Na hora que Estão abrindo A barriga dele Ele grita Liberdade Vocês lembram disso? Freedom E ele morre Gritando Liberdade William Wallace Não abriu mão Dos seus valores Não abriu mão Dos seus princípios Isso foi no ano De 1305 No ano De 1306 Robert De Bruce Continua A luta De William Wallace E consegue libertar A Escócia Da Inglaterra Mas tudo se deveu Pela forma Como William Wallace Morreu Porque a morte Do William Wallace Fez com que Vários nobres Escoceses Mediante o testemunho Público De William Wallace Se unissem Em prol Da causa Escocesa E toda a população Escocesa Se uniu Em prol Da sua liberdade Poemas Foram escritos Sobre a história De William Wallace Existem vários Poemas épicos Se vocês forem Na Escócia William Wallace É um heró Escoces Existem estátuas De William Wallace E não é à toa Que foi estreado Um filme Ganhador Do prêmio Do Oscar Por Mel Gibson Portanto A memória Do William Wallace Ecoa Até hoje Mas tem um segundo filme De um outro personagem Chamado Ryan E aí é o filme Que tinham soltado Inicialmente Esse filme Ryan Ele tem uma história Para nós Que ele é muito Muito significativa E muito impactante O filme começa Com a história De um ancião Que caminha Num campo Memorial Na França Dos soldados Americanos Que morreram Na guerra E ele caminha Até que ele cai De joelho Na frente De uma cruz E ele cai De joelho Na frente De uma cruz Ele começa A chorar Copiosamente A sua família Está com ele Ali E ele A partir daí Começa a lembrar De algumas coisas E o filme Começa a partir Dali Quem era Ryan Qual era a história Do Ryan Esse filme O resgate Do soldado Ryan Que também Foi ganhador Do Oscar Ele foi produzido Por Steven Spielberg E Steven Spielberg Retratou um fato real Um fato verídico Obviamente Não era Ryan O nome do soldado Mas Essa história Conta O caso De uma mãe Que tinha perdido Quatro filhos Três filhos Numa semana E havia um quarto Filho Que era paraquedista Que se chamava Ryan Que estava Nas linhas inimigas E aí o Jorge Marshall General de exército Dos Estados Unidos Resolve Mandar Um grupo De fuzileiros Para resgatar O Ryan Esse grupo De fuzileiros Era comandado Pelo capitão Phillips Perdão Capitão Miller Que era representado No filme Pelo Tom Hanks E o Tom Hanks Reúne um grupo De soldados Lá Para resgatar O Ryan E eles começam A entrar E enfrentar Existem 27 minutos Quem já assistiu Esse filme Os primeiros 27 minutos São eletrizantes Desse filme Você não consegue Piscar Quem nunca viveu Uma guerra Assiste os 27 primeiros Minutos Porque realmente Ali você se sente Num campo de batalha São cenas Assim Que realmente Geram um impacto Muito grande E eles Passam ali Justamente Pelo dia D Onde eles Descem na praia De Omaha Na França E vão atrás Vão resgatar O Ryan E eles começam A enfrentar Os soldados alemães Atrás do Ryan Alguns deles Vão morrendo No caminho E eles começam A se perguntar Será que vale a pena? Será que vale a pena? Por que nós estamos Fazendo isso? Não é certo Não é justo Arriscar a vida De oito pessoas Para resgatar Um tal de Ryan Uma única pessoa E eles vão passando Por situações Alguns vão morrendo Até que eles Encontram o Ryan O Ryan estava Com uma guarnição Que estava protegendo Uma ponte E ele diz Nós viemos aqui Te resgatar Te libertar E ele diz assim Não, eu não vou Abandonar Os meus irmãos aqui Não é justo Que eu abandone Os meus irmãos aqui Eu tenho um propósito Aqui Eu estou aqui com eles Para proteger essa ponte Porque é vital E a guarnição Que foi resgatar ele Comandada pelo capitão Miller Permanece lá E há um confronto Com o exército nazista E o capitão Miller Ele é baleado E ele cai E essa cena Vocês devem Lembrar dessa cena Eu vou pedir para soltar Essa cena aí Que é exatamente No momento Que o capitão Miller É baleado Põe o som aí Para a gente ouvir Merece 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 Ok Ok Amém. E o Ryan estava lá com sua família e ele pergunta para sua mulher... Minha família está aqui hoje. Quiseram vir comigo. Honestamente, não sabia o que ia sentir voltando aqui. Todos os dias penso no que você me disse naquele dia na ponte. Tentei viver a vida o melhor que pude. Acho que consegui. E que, pelo menos aos seus olhos... Eu tenha honrado o que fizeram por mim. Pode parar aí. Observem essa cena. Uma esposa dele se aproxima e ele pergunta para a esposa. Diga que valeu a pena. Diga que eu sou um bom homem. E ela diz, você é um bom homem. Valeu a pena. Existe uma mensagem subliminar nessa cena. Se você percebe a mensagem subliminar que é essa cena, ele se ajoelha diante do túmulo do capitão Miller. Mas ali também é uma cruz. Diante de uma cruz. E essa é uma mensagem subliminar muito forte. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus nos chamou a redenção. Com um propósito. Você tem um chamado. Você tem um mandato particular. Será que a sua vida tem valido a pena? Será que o sacrifício dele na cruz valeu a pena por mim e por você? Muitos de nós temos levado uma vida sem propósito. Sem entender qual é o chamado. E muitos de nós não estamos deixando a nossa assinatura no universo. Qual assinatura que você pode deixar no universo? Uma terceira história que eu quero compartilhar com vocês. Para você entender muito bem que para você servir a Deus, você não precisa ser pastor. Você pode ser um médico, um arquiteto, um engenheiro, um professor, um estudante, um motorista de aplicativo. Mas ali é o teu ministério. Ali é o teu chamado particular. E lá você pode servir a Deus. Será que você já ouviu falar na história de um inglês chamado William Wilbifrost? William Wilbifrost, na verdade, faz parte de um capítulo muito curioso da nossa historiografia. Porque a nossa historiografia é seletiva. Ela exclui dos livros de história grandes personagens. A nossa historiografia omite personagens que não deveriam omitir. William Wilbifrost era um jovem parlamentar na Inglaterra. E ele tinha sido eleito para a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Era um jovem que tinha um futuro extremamente promissor. Era considerado como um prodígio na política inglesa. E um belo dia ele toma uma decisão na sua vida. William Wilbifrost resolve aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. William Wilbifrost aceita Jesus. Se converte ao cristianismo, começa a frequentar uma igreja. E ali ele toma uma decisão na vida dele. Ele decide que ele vai, a partir de então, servir a Deus. Ele queria servir a Deus. E ele chega com o pastor dele e diz. Eu quero entregar a minha vida e eu quero servir a Deus. Eu quero ser pastor. Eu quero entrar para o ministério pastoral. E o pastor dele diz o seguinte. Olha, eu acho melhor você ficar onde você está. Porque onde você está, você pode ter um significado muito maior. Não, eu quero ser pastor. O pastor dele, para resumir a história, prepara um jantar. E nesse jantar ele convida, sem que o Wilbifrost soubesse, convida ex-traficantes de escravos e ex-escravos. Todos convertidos ao cristianismo. Todos cristãos convertidos que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E nesse jantar, o pastor do Wilbifrost pede que cada um conte o seu testemunho. E cada um comece a contar o seu testemunho e aquilo que tinha vivenciado, praticado, no tráfico de negros. Da África para as colônias americanas. E ao final do jantar, o pastor do Wilbifrost disse, você ainda quer ser pastor? Porque lá onde você está, você pode mudar a história dessas pessoas. O Wilbifrost entende que o seu chamado era para a vida pública. E a partir de então, o Wilbifrost toma uma decisão de lutar contra a escravidão. Que parecia algo muito maluco naquele momento. No primeiro ano que o Wilbifrost entrou com a lei proibindo o tráfico de negros. Ele foi achincalhado, ele foi humilhado, ele foi gozado. Porque aquilo representava algo muito importante para a economia inglesa. Mas o Wilbifrost não desistiu. Durante 40 anos, ele apresentava todos os anos uma lei contra o tráfico negreiro. E ele foi ganhando a cada ano a débitos. Ele foi ganhando cada ano força na sua luta. Até que no ano de 1805, ele conseguiu aprovar uma lei proibindo o tráfico negreiro. Foi uma primeira vitória. Poucos anos depois, o Wilbifrost, que sofria de dores absurdas. Que hoje dizem que ele tinha de verticulite. Quantas vezes ele narrava nos seus diários que ele ia para o parlamento inglês. Com muitas dores e fortes dores abdominais. Ele narrava que mesmo assim ele ia. Porque ele dizia que ele tinha um propósito. Até que, se a minha memória não falha, 1835, se eu não me engano, foi aprovado a abolição da escravidão na Inglaterra. Três dias depois, a data pode ter equivocado na minha cabeça. Mas três dias depois de aprovar a lei, o William Wilbifrost morreu. Depois de lutar 40 anos contra a escravidão. O Senhor levantou o William Wilbifrost naquela geração. Para acabar com um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Se não fosse William Wilbifrost, provavelmente a escravidão teria durado mais algum tempo. Outras pessoas seriam levantadas. Porque a graça redentora, ela é universal e levantaria outras pessoas. Porque se eu não estiver disposto ou você não estiver disposto, alguém vai ser levantado no meu e no teu lugar. Porque nós temos um chamado. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? O que que nós podemos aprender com a história de William Wilbifrost? O que que nós podemos aprender com o filme O Resgate do Soldado Ryan? Será que a tua vida tem valido a pena? Será que você tem se focado naquilo que é o correto? Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude, em abundância. Mas não somente isso. Ele morreu para que nós pudéssemos, através daquilo que nós temos como dons e talentos, sermos redentores da criação. E você que está me ouvindo nessa noite, talvez numa televisão, você pode refletir sobre essa palavra. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Será que nós estamos nos limitando a vir um domingo à noite, prestar um culto, adorar, cantar algumas músicas, devolver dízimos e ofertas. Mas durante a semana a gente leva uma vida sem um propósito, sem um sentido. Sem estarmos realmente ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo que ele tem nos chamado, nos vocacionado. A cosmovisão bíblica nos ensina isso. Todos nós, todos nós somos chamados e vocacionados com um propósito de servir ao reino. Talvez nem todos tenham chamado para serem pastores ou ministros de louvores. Mas todos nós temos um chamado. Que nessa noite o Espírito Santo possa despertar no teu coração o teu chamado. E te dar a certeza que você precisa, precisa trabalhar em prol da redenção da criação. Se naquele momento as palavras do William Wallace não tivessem motivado os escoceses a lutar contra a opressão da Inglaterra. Certamente a Escócia continuaria sendo ocupada, vilipendiada e explorada pelos ingleses. Hoje, a nossa liberdade está em disputa. A nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de opinião. Eu não tenho dúvida que há um mover profético nessa geração. E o Senhor tem levantado uma nova geração de líderes em várias áreas de influência. Para restaurar a sua criação através da sua igreja. Nós somos chamados e vocacionados. Nós somos Eclésia, Eccalel, chamados para fora. Vocacionados para impactar e transformar a sociedade pelo poder do Evangelho. Pelo poder da graça que nos redime. Mas é capaz de redimir Belém do Pará. É capaz de redimir o Estado do Pará. E é capaz de redimir a nação brasileira. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero fazer um convite. Apenas aqueles que se sentem chamados e vocacionados com um propósito específico. Eu queria que você ficasse de pé. Porque eu quero orar por você. Num ato profético. Eu quero que você se coloque diante de Deus. E você num ato profético diga. Senhor, eu estou aqui diante de ti. Diante do altar. Num testemunho público. Que eu sou chamado. Eu sou vocacionado. Para impactar a minha geração. Para mudar a história. Não somente minha. Não somente da minha família. Mas a história. De todas as pessoas que eu conheço. Da minha cidade. Do meu estado. Da minha nação. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Para te glorificar. Para te adorar, Senhor. Porque nós reconhecemos que tu és soberano, Senhor. A tua graça redentora, Senhor. Nos libertou, Senhor. Do cativeiro do pecado, Senhor. Nos tornou, Senhor. Nova criatura, Senhor. Quando tu morreste naquela cruz, Senhor. Nós fomos redimidos, Senhor. Lavados, Pai. Pelo teu sangue, Pai. E nós somos muito gratos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque tu pagastes um alto preço. Para que cada um de nós aqui, Senhor. Tivéssemos vida. Vida em abundância. Mas vida em plenitude, Senhor. Nesse momento, Pai. Eu peço que teu Espírito Santo passeie pela tua igreja, Pai. Sondando corações e mentes, Senhor. Há aqui, certamente, Senhor. Muitos corações que não somente são vocacionados e chamados. Mas corações que são sensíveis ao teu chamado, Senhor. Que estão diante de ti dizendo. Eis-me aqui, Pai. Eu estou diante do teu altar. Me usa, Senhor. Usa a mim, Senhor. Para que eu possa, Senhor, ser, Pai. Levante, Senhor, pessoas aqui que possam realmente, Senhor, serem usados por ti, Senhor. Pessoas que possam testemunhar publicamente do teu evangelho, Pai. Restaurando famílias, Senhor. Restaurando, Senhor, comunidades. Restaurando organizações, Senhor. Restaurando, Senhor, a nossa cidade. O nosso estado. E a nossa nação, Senhor. Eu quero te pedir pela tua igreja, Senhor. Que a tua igreja possa ser avivada, Pai. Que a tua igreja possa ser, Senhor, inundada, Senhor. Há um derramar do teu Espírito Santo, Senhor, na tua igreja, Senhor. Para que novos líderes, Senhor, possam surgir, Senhor, no seio da tua igreja, Senhor. Pai, eu percebo, sei, Senhor, que há um mover profético do teu Espírito Santo, Senhor. Mas esse mover profético pressupõe que muitos precisam se colocar diante do altar, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra os pontos de insensibilidade, Senhor. Pai, que cada um possa, Senhor, se fazer essa pergunta. Qual o propósito da minha existência? De que forma eu tenho, Pai, retribuído, Senhor, a tua morte numa cruz, Senhor? Ah, Deus, que nós possamos realmente, Senhor, ter a maturidade de viver um cristianismo em plenitude, Senhor. E muitas vezes o que nós vemos são apenas, Senhor, a busca por bênçãos, por riquezas materiais, Senhor. Por conforto, pelo hedonismo, Senhor. Quando nós sabemos que muitas vezes nós temos que nos sacrificar, Senhor, para nós sermos verdadeiramente servos diante de ti, Senhor. Pai, não é fácil, Senhor. Nós sabemos que a luta é grande, Senhor. E muitas vezes nós temos medo de nos posicionarmos, Senhor. Porque a retaliação é muito grande, é muito forte. Ser um pequeno Cristo no dia de hoje, ser um cristão no dia de hoje não é fácil, Senhor. Quantos de nós já não foram, Senhor, humilhados, Senhor, ofendidos, agredidos, Senhor, perseguidos, Senhor. Por ter se manifestado como cristão, Senhor. Quantas gargalhadas nós já nos ouvimos, Senhor. Quantas vezes já nos chamaram de ignorantes, de pessoas que têm conhecimento. Porque nós simplesmente, Senhor, professamos que há um Deus criador. E tu és um Deus criador, Pai. Nós acreditamos, Senhor, em ti, Pai. Como criador desse mundo, Pai. E nós testemunhamos publicamente, Senhor. Que não existe sofisma filosófico, Pai. Que supere a tua graça, que supere o teu poder, Senhor. Pai, não há nada que possa, Senhor, tirar o entendimento que só existe um único Deus, Senhor. Que nos criou, que nos formou. E nós pecamos, Senhor. Nós nos afastamos diante de ti, Senhor. Nós buscamos, muitas vezes, sabedoria secular do mundo, Senhor. E fica aquele vazio na nossa alma, Pai. Aquele vazio sem ser preenchido, Senhor. Aquela dor. E muitos buscam isso em relacionamentos. Buscam isso em grupos de amigos. Em festas. Buscam preencher isso de alguma forma. Esse vazio existencial. Mas o dia que nós percebemos, Pai. Que existe um evangelho pleno. Que fala do teu amor. Que fala da tua graça. Que fala da tua misericórdia. Da paixão que tu tiveste por nós. Morrendo numa cruz. Morrendo no meu lugar. Morrendo no nosso lugar, Senhor. E nós te aceitamos, Pai. Como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Nós percebemos que ali, muitas vezes, vira loucura pro mundo. Porque por mais que haja tempestade. Por mais que haja dificuldade. Por mais que haja luta, tribulação. Há uma paz em nosso coração que excede todo entendimento, Senhor. Há uma felicidade abundante, Senhor. E só experimenta isso, Pai. Quem te aceita como Senhor e Salvador da tua vida, Senhor. Pleno, Senhor. Oh, Pai. Queremos te agradecer, Senhor. Porque tu nos dá essa paz. E essa paz é uma paz que nós não merecemos. Mas tu permitis que teu filho Jesus morresse por mim, Senhor. E por todos nós numa cruz, Senhor. E através do derramar do seu sangue, os nossos pecados foram perdoados. Pai, quantos pecados nós temos em nossa memória. E muitas vezes nós pensamos, eu não sou merecedor. Foi muito grave o que eu fiz. Pai, muitas vezes nós temos até vergonha de confessar o nosso pecado pra ti, Pai. Mas tu conhece, Pai, o nosso coração. E tu sabes que há ali, Senhor, um arrependimento profundo. De cada vez que nós te envergonhamos. De cada vez que nós nos calamos. De cada vez que nós viramos as costas pro teu evangelho, Senhor. Pai, que a tua igreja possa, Senhor, ser fortalecida, Senhor. Que a tua igreja possa ser edificada, Pai. Pai, que essa igreja, a igreja Primeiro Amor. Que o Instituto Aviva, Senhor, possa, Senhor, ser levantado. E já está sendo levantado como um ato profético nessa cidade, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, que tu possa dar a cada um de nós ousadia, intrepidez, coragem, Senhor. Reina soberanamente sobre as nossas vidas, Senhor. Reina soberanamente sobre essa igreja, Senhor. Que essa igreja e que o Instituto Aviva possa ser reconhecido, Senhor. Por verdadeiramente pregar e anunciar o teu evangelho sem medo, sem temor, Senhor. Por restaurar vidas, Senhor. Por restaurar famílias, Pai. Por restaurar, Senhor, muitas vezes aquilo que havia sido perdido, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor. Queremos te pedir nesse momento, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo se levanta, o povo floresce, Pai. Queremos te pedir que tu levantes uma nova geração de justos, Senhor, nessa nação, nesse estado, nessa cidade, Pai. Nós estamos cansados de ver, Senhor, tanta corrupção, Senhor. Nós estamos cansados de ver, Senhor. Muitas vezes pessoas que até no teu nome, Senhor, muitas vezes nos envergonham, Senhor. Pessoas que às vezes envergonham o teu evangelho, Pai. Levanta pessoas verdadeiramente vocacionadas, Senhor, a cumprir um chamado. Que a tua igreja possa entender, Senhor. Que nós precisamos participar mais ativamente, Senhor, da vida pública, Senhor. A partir daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, Senhor. A partir do nosso testemunho público, Pai. Essa oração, Pai, que nós fazemos a ti nessa noite, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém.